Alô meu povo! Eu não enjeito parada, eu vou onde ela está no meio da madrugada Olha que eu sou um cabra de sorte e tenho muitas mulheres Quando não tem em casa eu vou buscar um cabaré Mas se a postranca é boa eu não enjeito parada Eu vou onde ela está no meio da madrugada Olha que eu sou raparigueira e tenho orgulho do que sou Me entrega a mulherada com carinho e com amor Eu sou raparigueira e você sabe como é Todos estão comentando que eu sou rei do cabaré Olha que eu sou raparigueira e tenho orgulho do que sou Me entrega a mulherada com carinho e com amor Eu sou raparigueira e você sabe como é Todos estão comentando que eu sou rei do cabaré Alô dação forrozeira! A pegada quente do forró tá aí, bebê! Onde tem mulher bonita pode olhar que lá eu tô Aí estão me chamando de jegue reprodutor Eu tô na bagaceira zoando e tomando mer Todos estão comentando que eu sou rei do cabaré Mas hoje tem mulher bonita pode olhar que lá eu tô Aí estão me chamando de jegue reprodutor Eu tô na bagaceira zoando e tomando mer Todos estão comentando que eu sou rei do cabaré Olha que eu sou raparigueira e tenho orgulho do que sou Me entrega a mulherada com carinho e com amor Eu sou raparigueira e você sabe como é Todos estão comentando que eu sou rei do cabaré Olha que eu sou raparigueira e tenho orgulho do que sou Me entrega a mulherada com carinho e com amor Eu sou raparigueira e você sabe como é Todos estão comentando que eu sou rei do cabaré É swing, neném, vamos lá Brancos aqui no Ao Vivo Uhul!